Para falar sobre o censo, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para que o governo tenha até 2022 para fazer o censo, tem que realizar até 2022. Portanto, os ministros não referendaram a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que foi no sentido de que o governo tinha que realizar o censo ainda este ano, 2021. Eu vou conversar então com a analista de economia, Thais Herédia. Thais, era possível com todo o tempo de preparação que é necessário fazer o censo ainda este ano? Foi mais sensato adiar? Boa tarde para você e bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Cheguei no finalzinho, mas cheguei correndo para participar do Visão com todo prazer. Olha, tem essa discussão se operacionalmente era possível fazer e eu já ouvi as duas opções, dava para fazer, mas seria corrido, haveria risco ou não. Então é melhor fazer direito no ano que vem. Do ponto de vista econômico, o censo já está mais do que atrasado. O Brasil está com a radiografia, com a fotografia errada da distribuição demográfica por renda, por famílias, por se está vivendo no campo, se está vivendo nas cidades, em que condições, com que renda. Esse mapa, esse mapeamento é que faz o governo federal, os estaduais e municipais decidirem suas políticas públicas. Inclusive a vacinação podia ser decidida a partir deste censo. Então, do ponto de vista operacional, há dúvida e há uma divisão entre especialistas sobre a possibilidade de fazer esse ano. Orçamentário, então, nem se fale, porque o governo não demonstrou nenhuma sinalização de que conseguiria liberar os 2 bilhões de reais necessários, minimamente necessários, para fazer o censo, Carla. Mas ano que vem teremos? Ano que vem, eu acho que não dá mais para adiar. Quer dizer, o Brasil, o censo é feito a cada 10 anos. Não, teremos o dinheiro, é isso aqui, a gente precisa saber. Pela decisão do STF, agora o governo vai ser obrigado a fazer, agora ele vai ter que incluir isso, ele tem até agora, junho, para apresentar a lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem. Ah não, ele já apresentou, desculpa. Já apresentou, exatamente, já adiantadíssimo. Já adiantadíssimo, porque a confusão do orçamento... Em contraponto ao atraso do ano passado. É, eu que estou maluca com as datas, que é abril, na verdade. Mas, e está previsto, não está previsto porque era para esse ano, né? Vai ter que encontrar um dinheirinho para fazer. Um dinheirinho não, um dinheirão. Um dinheirinho é enorme, obrigada, Thaís. Mas é importante fazer esse mapeamento. Exatamente, necessário. Obrigada, Thaís Herédia. Obrigada, Thaís Herédia. Tchau.